Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o Júlio TVC Será que ela vai falar de Big Brother, meu Deus? Será? E hoje é minha chance de me atualizar sobre esse povo que tá nessa casa enclausurado Já nem sei há quanto tempo Boa tarde, amiga Boa tarde, sim ou claro, né? Será que eu vou falar de BBB? Sim ou claro? Sim, eu tenho certeza Um mês, amiga, de Big Brother, acredita? Não, não acredita, que dia é hoje? 14 de fevereiro, 14 de janeiro eles entraram? 17, né? Três dias aí praticamente, mas já foi, já é a quarta eliminação que vem pra gente Eu sei que saiu semana passada Porque você não me contou Porque você não postou no seu Instagram Pois é, vamos lá então Quem saiu na semana passada foi a Nayara, né? Nayara Zevedo Um paredão aí muito forte Eu não queria que ela tivesse saído, porém, né? Saiu com uma diferença mínima aí entre ela e o Douglas Porque foi ela, Douglas e Arthur, né? E Arthur, como o Tadeu disse, ficou longe de sair Então a briga foi entre ela e o Douglas E ela saiu com acho que 2% a mais Nossa, pensa errado É, do que o Douglas Mas então vamos falar Mas assim, Nayara Zevedo é notícia velha É A gente já tem notícias muito mais quentes do Big Brother aqui pra casa sua Atualizadas, mas nem tanto porque a Jade continua sendo líder Ué, na semana passada e agora novamente? Segunda vez consecutiva Essa aí tá virada pra lua mesmo Pois é Ganhou a liderança na semana passada daquela marca lá Aquela marca de quê? De produtos do quê? De que segmento? Deixa eu te explicar A prova foi do Avon Só que ela, em conversa dentro da casa, se referiu a Avon como aquela marca lá Ah, isso virou meme depois Sim, sim E aí a Avon também colocou como foto e como nome, né? Nome de perfil da Avon, aquela marca lá E ela ganhou Porque a Jade não faz publi da Avon Não, de graça, né? Não, de graça não Então, e da Avon também Daquela marca lá Mas ela falou daquela marca lá, então a Avon acatou o nome e colocou Gente Pois é, amiga Esse mundo da internet tá complicado Imperdoável a internet, não perdoa Combinado, ela como líder indicou, já temos formação de paredão, amanhã tem indignação Sim, sim, ela como líder, mas calma, ainda teve prova do anjo no final de semana, inclusive Olha eu antecipando as datas Acontece, amiga Tivemos prova do anjo, né? No sábado, no qual quem ganhou, era prova em dupla, quem ganhou foi o PA e o Pedro Scooby Os dois fizeram a prova aí, então aí foram os anjos da semana e também já escolheram os monstros, né? Que foi o Lucas, a Linda Quebrada e a Natália fizeram os monstros aí nessa semana E com isso... E também foi o mico do monstro O mico do monstro, que eu acho que era uma pegada mais festa, tinha até câmera Não, bem mais light que o de semana anterior, né? Bem mais light, né? Em vista do DG, do Douglas que ficou lá no meio Sim Eles ficaram tranquilamente aí e só quando tocava musiquinha ia lá, dançava e fazia o papel do monstro Mas, amiga, falando ainda de monstro, teve... como que eu posso dizer? A treta? Não é uma treta, né? É uma coisa, um assunto que repercutiu porque o anjo quando ganha, né? Eles têm um videozinho da família pra saber se tá tudo bem Assim, não conta tudo, como tá aqui fora, mas só pra ver e matar a saudade, né? E com esse vídeo, o PA recebeu um vídeo do filhinho, porque o PA tem um filho, ele não tá no relacionamento, mas ele tem Porém, Pedro Scubi, que é pai de três com Luana Piovani, não teve esse vídeo dos filhos Ele reagiu super bem dentro da casa, até imaginou que não teria... Que isso fosse mesmo correr É, que os filhos não tivessem com a atual esposa dele, mas sim com a Luana Ele até fala, ah, as crianças devem ficar com a Luana Mas, a Luana, nesse ano, geralmente, o ano passado, quem não autorizou foi a Lumena, né? Lembra da Lumena? Não autorizou Não autorizou Mas quem não autorizou esse ano foi a Luana Piovani, por quê? Era um contrato que a Globo fez, né? Pra ela assinar, caso os filhos aparecessem na Globo Ficasse como se fosse um contrato vitalício Quando eles quisessem mostrar os três, eles poderiam mostrar Então ela não aceitou Há quem julgue, antes de saber a verdadeira, né? O verdadeiro fato E há quem apoia ela, né? Que ela fala, gente, quem é mãe vai me entender Com certeza Eu não sou mãe, mas eu super entendo ela, né? Sou Tim Luana Eu também, então não deixou ela aparecer O que mais a gente tem? É, eu concordo com ela Pois é E aí formamos um paredão, então esse final de semana Jade indicou de novo o Arthur, né? Pela segunda vez Pois é, temos um paredão triplo entre Jade, Bárbara e Natália Não, Jade não Oh, desculpa Arthur Arthur, Bárbara e Natália Jade indicou o Arthur pela segunda vez Natália foi a mais voltada da casa E o Arthur teve um... Contragolpeou aí com a Bárbara, né? A Natália também teve um contragolpe que foi a Laís Porém, ela voltou no bate-volta Então temos um paredão triplo entre Arthur, Natália e Bárbara Pra quem é seu voto? Meu voto é pra Bárbara hoje E quem você não quer que saia? Arthur Certo Arthur Tratando de jogo, né amiga? Arthur fica A última fofoca do BBB que você guardou? A última era sobre o Caio BBB 2021 O Caio foi o 11º eliminado, né? Da casa no ano passado O Agroboy Era o Agroboy Não ganhou o prêmio de 1 milhão e meio Mas após um ano que ele saiu da casa Ele já faturou mais de 1 milhão e meio Como? Com as publis dele, né? Ele era conhecido como o garoto do Serasa Que ele investiu tudo que tinha e não tinha pra entrar no BBB Porque a gente sabe que entra no BBB, amiga Mas fica uma vida aqui fora Tem que ter pessoas que cuidar da sua rede social Enfim, tem toda uma torcida E ele ficou famoso por ser o cara caloteiro Sim, porque ele tava devendo em número Se não tem agiota aí, eu não sei Mas agora ele já tá todo pago Depois ele começou a ganhar dinheiro com as publis Sim, as publis dele fizeram ele ganhar mais de 1 milhão e meio, né? Nossa, mais do que o prêmio da casa Mais do que o prêmio da casa Ei, amiga Partiu o BBB? Ah, tô indo Já tô com a roupa de ir Tô pronta Ai, amiga, obrigada Amanhã a gente vê, então, o desfecho dessa história de Paredão Lembrando E quarta, a senhora volta aqui Porque a gente... Bom, Mari Help Mari Help Beijo pra você Beijo Bom, a casa sua vai ficando por aqui Você não desgruda aqui da TVC Porque na sequência tem cesteira de prata E eu sou Tádia Eu volto amanhã a partir das 5 da tarde Beijo, tchau Tchau Tchau